Tu, turu, 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 turu É montagem da cajunta, querendo o mesmo piro Abre e fecha a xerequinha, na onda dupla que lança Abre e fecha a xerequinha, na onda dupla que lança É na pica, 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 cala a moda É o Wag, tá? Aumenta essa porra! É montagem da cajunta, querendo o mesmo piro É montagem da cajunta, querendo o mesmo piro É montagem da cajunta, querendo o mesmo piro Abre e fecha a xerequinha, na onda dupla que lança É na pica, 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 cala a moda É na pica, 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 cala a moda